Vou te contar agora, agora eu vou contar A história da Thaís que gosta de pular Pula elástico, pula até cansar Com suas primas ela vai brincar Se rola um funk, ela vai dançar Vai pra escola, pois adora estudar Thaís, chegou a hora de você ser feliz Thaís, vitória certa até seu nome diz Que a mulher maravilha tem algo a lhe falar Você é muito forte e tudo vai passar O melhor da vida está pra começar Se rola um funk, ela vai dançar Vai pra escola, pois adora estudar Thaís, chegou a hora de você ser feliz Thaís, vitória certa até seu nome diz Menina linda, vitória certa Thaís, chegou a hora de você ser feliz Thaís, vitória certa até seu nome diz Thaís, vitória certa até seu nome diz